Hoje o nosso passeio vai ser diferente. Subimos a serra para provar a autêntica cerveja artesanal na cervejaria Aralcarem, em Santo Antônio do Pinhal. Vem com a gente! Quem sobe a serra da Mantiqueira está acostumado com aquele típico friozinho da montanha, saboreando deliciosos fungis ou se aquecendo com o inesquecível chocolate quente. Mas o nosso destino dessa vez será diferenciado. Visitamos Santo Antônio do Pinhal, onde existe uma cervejaria artesanal que está conquistando os corações e os paladares de muitos fãs. Estamos em Santo Antônio do Pinhal, onde vamos conhecer a cervejaria Aralcarem. Esse passeio vai ser muito saboroso. A cervejaria Aralcarem está localizada na altura do quilômetro 153 da SP46, estrada que liga Santo Antônio do Pinhal a São Bento do Sapucaí. O local é acolhedor e agradável e oferece ao visitante a oportunidade de provar uma cerveja diretamente do tonel. E ainda conta com dois decks aconchegantes para o visitante degustar sua cerveja em meio ao clima da serra. A cerveja é servida em réguas de degustação, com seis copinhos de 100 ml cada, com todos os sabores produzidos ali, desde a mais suave até a mais encorpada. Agora a gente vai conversar com o Júlio e ele vai apresentar para a gente os tipos de cervejas, os estilos que a cervejaria Aralcarem serve para a gente aqui. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde. Essa é a hora que vocês estão vendo. A gente vai começar nessa daqui, que é a Catarina Sour, a cerveja cítrica que a gente tem. Depois a gente vem para a Crane Ale, que ela é uma cerveja suave, ela é parecida com uma Pilsen. Aí a gente vem para a Weisse Beer, que também é suave, ela é a base de trigo e tem um gosto frutado da banana. Depois a gente vem para a Red Ale, que é um mal de torrado caramelizado. Aí a gente vem para a Apa, que ela é um pouco mais luculada, por isso ela tem um amargor um pouco mais forte que as demais. E a Apa, que é mais forte ainda, que é o nosso carro-chefe, com sabor mais concentrado e a mais saborosa que a gente tem. E é isso aí. As cervejas artesanais são de autoria do mestre cervejeiro Tiago Carvalho e contam com todo o cuidado e com um ótimo controle de qualidade. O local ainda conta com um empório, onde você adquire sua cerveja diretamente do produtor. Culturas, sabores e aromas. Tudo isso servido em meio a exuberância e cores da Serra da Mantiqueira. Assim é a cervejaria Araucari. O que você está esperando? Até mais!